Eu sou a Raquel Stuck, eu sou professora associada de infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Há muitas pessoas também têm dito que não, eu não posso tomar a vacina porque eu estou fazendo tratamento de câncer, porque eu tomo medicação que diminui a minha defesa, porque eu tenho HIV. Todas as pessoas com doenças crônicas, elas podem tomar vacina, mesmo aquelas que têm a imunidade mais baixa. Então, como a vacina não tem vírus enfraquecido, todas as pessoas podem tomar a vacina e a hora que chegar o momento de participarem do grupo prioritário ou chegar o momento de serem vacinadas, devem ser vacinadas também. Então, não existe contraindicação por conta de alguma doença que a pessoa já tenha. Aí as pessoas perguntam, não, olha, eu tenho alergia de pirona, ou eu tenho alergia a frutos do mar, eu não posso comer, tenho alergia a um creme especial, eu acho que eu não posso tomar a vacina. Ah, também não, né? Então, na verdade, são duas contraindicações, assim, básicas da vacina, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca. Menores de 18 anos que não devem ser vacinados e também saber ter alergia a algum componente da vacina, né? Então, essas vacinas, nós temos mais de 4 milhões de doses aplicadas, nenhum relato de reação grave pós a vacina e nem mesmo reação alérgica grave. Então, as pessoas que têm alergia a outros remédios, alergia a comida, alergia a produtos, cremes e tudo, elas podem, sim, e devem tomar a vacina também. Então, não deixe de se vacinar por nenhum desses motivos. A vacinação de todos, ou da maior parte da população, é a única maneira de nós controlarmos a pandemia. Eu tive Covid, eu posso, eu tenho que tomar vacina? A doença já não me deu proteção? Nós sabemos que a proteção que a doença dá no nosso organismo é uma proteção que dura um pouco tempo, poucas semanas. Então, mesmo quem teve Covid, deve ser, sim, vacinado. Os pacientes, as pessoas que tiveram um quadro de Covid mais leve, que ficaram com acompanhamento só em casa, que não precisaram ser internadas, a orientação é que se vacinem um mês após o diagnóstico da Covid. As pessoas que tiveram um quadro mais grave, que ficaram hospitalizadas por muito tempo, devem conversar com o seu médico sobre qual é o melhor tempo para ser vacinado, mas, em geral, talvez um mês depois da internação, da alta, seja o momento ideal para ser vacinado. E, finalmente, uma outra dúvida. Ah, mas se eu já vacinei, eu não preciso mais usar máscara, eu estou protegido. Isso também não. Nós não sabemos se as vacinas vão impedir que a gente transmita o vírus para outras pessoas. Então, eu tomei a vacina e eu estou protegida. Se eu entrar em contato com o vírus, eu não adoeço, mas eu posso transmitir para aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas ou que respondem pior à vacina? Essa resposta a gente ainda não tem. Então, e outra coisa, a vacina não é 100% de proteção. Então, enquanto nós não tivermos 80%, 90% da população vacinada, enquanto nós tivermos uma grande circulação ainda do novo coronavírus entre nós, nós ainda precisamos usar máscaras, nós temos que evitar aglomeração, temos que manter o distanciamento social e temos que sempre higienizar as nossas mãos. Tchau, tchau.